Olá, bom dia. Hoje falo-vos aqui do Parque Municipal, parque que me marca um pouco a minha vida pessoal, por vários aspectos, pela minha juventude, também porque eu tenho a minha loja, um estabelecimento aqui no edifício Europa e todos os dias olho para este parque, igualmente porque no meu trabalho da segurança chefiei montes e chefiei imensos eventos aqui neste espaço, eventos que o município e outros privados acabaram por fazer, em que quase todos eles eu chefiei e fui responsável pela segurança das pessoas, dos artistas e dos bens, dos materiais que aqui estavam colocados. O porquê desta curiosidade? Porque eu tenho na minha posse o contrato assinado entre a autarquia e a construtora desta obra. A obra contempla exatamente a Avenida 1º de Maio, o Largo da Feira e aqui o parque. O prazo de execução desta obra foram 545 dias. Por consulta na internet, porque eu não tinha a ideia de quando é que começaram estas obras, li no antigo Porta da Estrela, no já defunto jornal Porta da Estrela, que tinha uma notícia no dia 11 de Abril de 2020 que se tinham iniciado estas obras. Ora bem, portanto, em Abril de 2020 iniciaram-se as obras, Abril de 2021 passou um ano, estamos quase no final de Agosto, passaram-se 490, 500 dias e não temos obra absolutamente nenhuma. Curiosidade maior e uma vez que eu trabalho aqui na frente do parque, me reparei que esta semana não apareceu cá ninguém. Portanto, não se via obra, não se viam funcionários, não se viu maquinaria a trabalhar e, portanto, eu penso que a autarquia deve ser conhecedora do que se está a passar. É provável que a empresa tenha dado férias aos funcionários, mas também, além daquilo que está contratualizado, quer dizer, não se pode permitir que a obra pare por completo, porque vão falhar os prazos. Portanto, é uma gestão do construtor a ter ou não o pessoal todo, os funcionários todos de férias, mas a verdade é que estamos a afindar o prazo, portanto, faltam cerca de 50 dias para terminar aquilo que eles propuseram e não temos absolutamente nada, nada de nada feito na nossa cidade. Portanto, imaginemos então o que é que vai acontecer na Avenida 1º de Maio. A este ritmo, que garantias é que a autarquia pode dar aos lojistas da 1º de Maio que começa-se numa ponta e acaba-se na outra no mais curto prazo possível? Eu penso que não vão conseguir fazer exatamente nada daquilo que está previsto dentro dos prazos que estão previstos e a prova está aqui, neste contrato. 3.888.000 euros, mais IVA, para fazer uma obra. 545 dias e a 50 dias de terminar o prazo é um estaleiro a céu aberto, não há absolutamente nada. A Avenida 1º de Maio não iniciaram a obra, o parque está na situação de estaleiro também e, efetivamente, a única obra que se nota ou aquilo que ainda podemos ver é o Parque da Feira, o Largo da Feira e este tão falado túnel que estamos aqui a ver, que está apenas concluído. Outra chamada que eu faço aqui aos eleitores de ceia, vejam, decide-se fazer obra, mas aquilo que é estruturante não arranjou absolutamente nada. Andamos aqui a mudar passeios, a fazer muros, mas, por exemplo, aqui este pavilhão. O anfiteatro. São coisas que são necessárias, são estruturas que nós podemos utilizar. E agora fazemos esta obra, esta envolvência toda a estes locais e, qualquer dia, queremos utilizar o anfiteatro e não vamos conseguir. Porquê? Porque não foi planeado sequer. E era um problema antigo, notem, era um problema que já tínhamos antes. Era impossível aceder ao anfiteatro qualquer tipo de veículo pesado para descargar material, som, portanto, material de apoio dos artistas, dos palcos, fazem uma obra em que não planeiam absolutamente nada a forma como se vai aceder àquele anfiteatro. Portanto, aquilo passa a ser um espaço morto. Portanto, morreu por completo aquele anfiteatro porque vamos continuar a fazer dos tratores da câmara o único móvel para se chegar a colocar os materiais no palco. Portanto, os artistas não estão para isto, que eles chegam com os camiões, querem descarregar no imediato, as empresas de produção não estão para andar aqui a fazer transferência de material. Descarrega para o trator e do trator vai para o anfiteatro. Ora, isto não tem lógica nenhuma. De uma falta de planeamento, de uma estrutura que nós temos, das melhores que nós temos aqui na nossa região e que acaba por ficar bloqueada nesta obra. De facto, Eduardo Brito, em 2003, criou um slogan para a nossa cidade que ainda hoje, se calhar, é muito atual. Ceia onde o tempo para e a saudade fica, acaba por ser efetivamente isto, um infeliz slogan, mas uma realidade. Parámos no tempo e a saudade é vista de duas formas. Nós que cá estamos temos saudades da cidade de outros tempos e as 3 mil pessoas que se foram embora têm saudades dos familiares que cá ficaram. Parámos no tempo.